Cumprimentando a todos que se mobilizaram para essa conquista histórica. Nem a narrativa, nem a ideologia, nem a sindicato. Mas o sindicato é um instrumento de luta de 4 milhões de trabalhadores. Mas a causa é justa, é para valorizar os profissionais da educação. É para valorizar a escola pública. Dinheiro público para a escola pública. Por isso, a bancada do Partido dos Trabalhadores, que construiu no Senado o relatório vitorioso por unanimidade no Senado, encaminha sim ao relatório idêntico apresentado pelo deputado Felipe Errigoni. Ao nosso núcleo da educação, na pessoa do Valdenor, Rosa Neide, os demais deputados, Rogério Correia, Zeca Drisseu e todos os demais, nós todos, enquanto bancada, votamos com muito orgulho, sim, em defesa da educação pública, Fundeb Público, para a educação pública e para os profissionais da escola pública. Como voto o PSL? PSL, por óbvio, vai acompanhar, sim, no relatório, fazendo a ressalva, mais uma vez, de que nós consideramos um retrocesso à retirada das escolas confissionais desse âmbito aí do Fundeb. Porém, nós não poderíamos votar.